Presidente! Presidente! Ai meu querido! Que Deus da bênção! Que Deus da bênção! Que Deus da bênção! Eu quero tirar uma foto, presidente! Eu tenho que tirar! Eu quero tirar uma foto, presidente! Eu tenho que tirar uma foto, presidente! Vai! 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 Presidente! Manda me guardar de lá! Sorria! É o que ele está fazendo ele! Sorria galeguinho dos olhos azuis! Pelo amor de Deus! É difícil! Você é lindo, presidente! Vamos lá! 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 Vai para lá! Senhor presidente! Eu sou italiana! Moro aqui há 14 anos! Amo vocês por tudo o que estão fazendo para nós! De verdade! E eu quero falar para todos os italianos que estão sofrendo neste momento! Então, eu quero, de verdade, e estou muito emocionada para falar isso com vocês! É! Que nós apoiamos tudo o que estão fazendo! É! Muito obrigado! Sim! Muito obrigado! Obrigada! Eu vi! Obrigada! Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pessoal, nós vamos orar pelo presidente que ele vai fazer uma viagem! Amém! Amém! E ele precisa levar a paz mundial pela crise que nós estamos passando! Então, o apóstolo veio trazer uma mensagem, o pastor Carlos, o Silvio também sou pastor, e viemos entregar aqui uma mensagem para o nosso presidente! Amém! Amém! Esse ano é o ano do favor de Deus! Amém! Amém! Tudo que está acontecendo na sua vida é o favor de Deus! Amém! Não tem lugar que o Senhor põe ao pé o toque que não prospere! Amém! Os inimigos vão existir e sempre existirão! Mas eles existem para nos tornarem muito mais fortes do que o Senhor! É verdade, Senhor! E Deus, Ele conhece a tua mente, conhece o teu coração! É verdade! Deus sabe o que você está passando! É verdade! Ele não vai! Ele vai te abandonar! Ele nunca te abandona! É verdade! Amém! Vou te falar mais ainda! Eu vou botar esse dedo aqui na tua barriga! E você nunca mais vai ter pra... Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não me livre! Meu presidente! Eu não me livre não pode! Contra aqueles que Deus escolhe! Glória a Deus! Amém! Tem uma palavra no Velho Testamento onde Deus fala bem assim para Moisés! Moisés, tu encontrou graça diante de mim! É o que está acontecendo com o Senhor! Graça é o favor de Deus! Onde o Senhor passa, o Senhor atrai! Onde o Senhor passa, não tem ninguém! Porque essas mulheres falam assim, o Senhor é lindo! Eu sou apaixonado! Mas é! Eu sou apaixonado pela unção que está sobre ti! A unção... A unção de rei! A unção de autoridade! Só uma interrupção aqui! Pessoal, qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas? Como a gente vê, por exemplo, na Cuba, na Venezuela, em todos os países... Uma ditadura que vem pelas canetas! Qual a diferença? Nenhuma! Nenhuma! A da caneta e do microfone é que obra! Nenhuma! 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 Só vocês sabem o que está acontecendo no Brasil! da sua facada! Eu creio! Vai acontecer agora no primeiro semestre! Vamos orar aqui! Pessoal, Senhor! Pai, em nome de Jesus, muito obrigado! Obrigado, Senhor! Por esse dia, Senhor! Até no inferno do governo, Senhor! Senhor, eu rezei, Pai, que Deus! Eu coloco a vida do presidente do Senhor Bolsonaro! Senhor, pela autoridade do Senhor! Eu acompanho ele nesta viagem para a Rússia! Que essa aeronave esteja nas tuas mãos! Aí se na volta! Deus, Deus, eu declaro cura! O teu milagre sobre ele! Desde o alto da cabeça! Até a planta dos pés! Guarda a vida do Senhor! Eu declaro cura em nome do Pai, do Senhor, do Senhor e do Espírito Santo! Guarda a vida dele! E a igreja diz... Amém! Deus abençoe! Glória a Deus! Que pouco, Senhor! Boa viagem, querido! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Tem quantos pastores aí em Brasília? Nós estamos só em quatro! Mas nós estamos com um congresso de mulheres! Mil mulheres agora, que seria dia 26 em Manaus! São mil mulheres pastoras! E estariam na reunião com a Ministra Damares! A Damares vai para Manaus? Não, vai depender da confirmação dela! Da confirmação amanhã para Março! Porque agora a gente não sei, não dá! Fala com a primeira dama! Sim! Eu não pago emissão com a primeira dama! É uma honra! É uma honra! É uma honra! Eu tenho juízo, tá? A gente foi convidado as três! A primeira dama, a Michelle, a primeira dama, a Damares e a Carla Zambelli! As três passaram essa conferência com as mulheres! Como está proibido lá por causa do decreto que é duzentas pessoas só... Aí vamos deixar para Março, que já acalmou a coisa! Amém! Lá no Vasco Março, meu irmão de senhor esteve lá conosco! Mas é uma honra você estar conosco! O senhor vai em Março, Manaus, né? Segunda-feira e vai para a Rússia! Então tem que tratar muita coisa! Eu vou tirar a foto, Manaus, né? Eu vou tirar pra minha mulher! Ah! 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 Sabe o que eu estou falando no Brasil pra falar hoje? Eu vou tirar da foto, resources da pessoa pra vocês! A foto era até se dolando! É! E tudo era terra! Depois que o senhor esteve lá o rapaz fez como presidente o mercado lá... E eis no Sul Guaralá! Veio três anos! A metade da energia da cidade é do quartel! E eu quando cheguei, né, falei que tinha feito um curso. Da cidade... Também como chefe da usina! Os motores só equipavam na sensação Bolsonaro, a última para registrar aqui Para nós finalizar O pessoal vem de Itaituba aqui, presidente O pessoal vem de Itaituba no Pará, presidente Para visitar o senhor Isso O pessoal está esperando o senhor em Xambiolá Para fazer a inauguração da ponte O pessoal quer receber o senhor lá É o de serviço, mas já está em andamento Parece que o senhor iria lá São Geraldo Araguai e Xambiolá O senhor iria fazer uma visita lá Se atender eu peço silêncio Vou dar uma satisfação ao colega Errado, errado Peguei para o Tercílio errado O Tercílio errado Não tem problema Não, eu tenho parentes lá Eu moro aqui em Brasília Mas a maioria dos parentes moram lá em Xambiolá Tem uma irmã minha lá Que ela compra até uma toalha com sofá Porque meus alegrinos é azul Vou acabar acreditando Não, isso vai acreditando Pode acreditar que é verdade, viu A família toda é apaixonada pelo nosso presidente Vai tirar Pode ajudar de um toalhão Pode ajudar de um toalhão Olha o sozinho Está coisa amarguinha Essa... 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 Essa atina em qualquer cancha Não, eu não posso Eu posso, eu posso, eu devo Essa pessoa fez de militares A lei é de 2008 A relatora foi uma deputada do PT Hoje ela é governadora e está contra a lei dela Parece que eu vou entrar na justiça contra você Nós fizemos o que a lei mandava fazer Existem gestores que não querem Dar esse valor, mas eles sabem que é a lei A lei é 33 33 Isso mesmo Pessoal idoso Não precisa mais fazer prova de vida não Eu posso Eu posso Sou fã demais Tem 11 maneiras de fazer a prova de vida Uma é votando Com certeza lá Só acabou aquela cena De uma carroça Alguém aí deve pro viés Hoje a gente regulamenta Perdão de 92% Não, perdão de 92% Sobra oito pra você negociar Pra maioria é dívida impagável Eu lhe dei a camisa E aqui o broxo, você aceita o broxo? É o broxo dos humanos direitos Eu lhe dei a camisa lá em Manaus no evento dos professores Esqueci de lhe dar o broxo Humanos direitos é bom O senhor já falava, antes de ser eleito já tinha 10 direitos humanos e sobre humanos direitos Obrigado, Deus abençoe Para mais um aqui para garantir o Bolsonaro Ação que sairia dia 31 de março 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 Deu Algum nordestino aí? Aqui E aí A melhor imagem que eu tive na minha vida até hoje lá no nordeste Botei no facebook As palavras do Rogério Marinho Dá um minuto e cinquenta, vale a pena ouvir Tá no facebook Eu vi tanta admiração pela libertação Porque a água Era um instrumento de aprisionamento Do nordestino E aquela vida severina Que eles passavam de geração a geração Então eu vejo você literalmente como o Moisés Que está libertando o povo do nordeste Eu sou Messias Porque O nordeste será o celeiro para ações Olha que bem são as coisas Jucurutu Cidade Rio Grande do Norte Falta só fechar Se fechar, obviamente Tira A montante do leito E a água vai subir Tira Natural Só que existem doze casinhas Doze famílias Que temam Que temam Que temam em sair Por Pressão Local Tarciso Temam Viva voz O Tarciso Cadê o cara aí da Ponte de Xambuá Chega aí Tirou? Tarciso Tá no Viva Voz Parabéns 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 Obrigado Tarciso Tem muita gente ouvindo a conversa aqui Ponte de Xambuá Que pé está Mais ou menos Quanto está feito? Quanto por cento está feito? Mais ou menos A gente tem que ter aí Perto de Cinquenta por cento Então vale a pena Vamos dar uma chegada assim Caiu Caiu Vale a pena E até Até o final do ano Cada ponte feita O Balzeiro fica triste com a gente A esquerda chora É a mesma coisa A água ontem Eu não tenho os números exatos aqui Mas Aproximadamente É Uma hora de Era uma hora Quem lembra? Uma hora de bomba lá na Na região que a gente estava Equivale a trinta dias de carro-pipa Sim A toma do carro-pipa não vai Não quer mais saber da gente também não Vai ficar de bom com a gente Olha Os gastos anuais de carro-pipa Entre União e Prefeitos também gastam Contrapassa um bilhão de reais Nós gastamos Eu não sei Eu vou fazer as contas Para não falar É uma besteira aqui Mas eu acho que a gente gasta Com bombeamento de água Menos do que isso por ano Então compensa além As contas que nós fizemos aqui Parece que 12 dias de bombeamento Parece Dá para suprir um ano de carro-pipa Não Agora Por que Escrevidão É voto É voto Se não votar em mim Não tem mais carro-pipa aí É igual pregava muito Agora o pessoal com o celular Com a mídia livre Que vai continuar livre Não vai ser um canalha ou outro Que vai querer E sabe que Vocês sabem o que estão referindo né Vai querer cercear essa liberdade nossa Presidente Com esse tipo Com esse tipo de informação Que eles têm Essa prisão vai deixar de existir É Como pregavam né Que eu ia acabar com o Bolsa Família Nós temos que ir Qualquer projeto social Você tem que aperfeiçoar Nós aperfeiçoamos agora Ela em média 190 passou para no mínimo 400 Oh Glória Levou um tiro aí o Tachino Ou tá no banheiro Tá lendo assim né Eu fiz uma pesquisa Eu sou analfaba de tecnologia Maior eu pedi a Deus e ele mostrou Os orçamentos de 2002 a 2015 A dívida pública era 632 bilhões Foi 400 bilhões No ano de 2015 pagou 1 trilhão 442 bilhões De juros O orçamento da saúde foi 100 bilhões Eu somei usando O que o governo do PT pagou Em juros da dívida Foi equivalente Eu me emocionei Foi equivalente ao PIB da Alemanha E aí pessoal Continua sendo caro Presidente Uma sugestão O sindicato de navegação Estaleiro Agradece Porque o senhor resgatou Não vai falir mais Porque são 1.200 balsas Fora os rebocadores Exatamente E infraestrutura de forças Que vão ser desenvolvidas No arco norte Esses estaleiros Iam falir Por conta do desenvolvimento Que o senhor permitiu No fundo de maria mercante Sem corrupção Se aparecer tiver um buraco Sim A gente não pode falar Que não vai ter Um governo enorme Ô Presidente É sobre a transposição Eu sou do lado da Bahia Que a região É que vale o estado De Alagoas e Paraíba Que não contemplava O rio tocando isso É menos de 200 quilômetros Uma transposição E se eu conseguisse assim Uma audiência Não para pedir Não é com você Com qualquer deputado É para sugestão Qualquer Procura um deputado Tem deputado Tem deputado do estado Mas quando vota Presidente Vota para vereador também É Tem gente reclamando Que o prefeito Está agindo com violência Turculência É Participos sanitários Espera aí Os vereadores podem derrubar O decreto do presidente O governador lá Derrubou Derrubou lá Mas o prefeito Ah o prefeito lá O prefeito Davi Almeida O Davi Almeida Eu fiquei sabendo Ele fez vigência Participos sanitários Recuou depois Que os vereadores derrubaram Foi isso? Nem recuar né Entramos direto Contra o Ministério Público Rapaz parece que está dentro de alguns Alguns Aqueles espíritos ditadores Quero mandar